Acabou de chegar do Mercado Livre, a campinha que eu fiz do CD de Respray. Olha só, é o Respray do filme e eu vou abrir pra mostrar pra ver se realmente veio o que eu pedi. Acompanha. Este CD é da trilha sonora do filme produzido em 2007. Parece que é ele. Gente, parece que é ele. Ele é pra ser novo e lacrado, hein? Tomara que seja. Como é que eu vou tirar isso aqui? Ah, sai depressa. Olha meu Deus. E ele, sem meu povo, é Respray mesmo. Olha só que lindo. Ele veio novo e lacrado de fato. Olha a parte da frente. A parte de trás. Ai, eu tô muito animada. Vocês não tem noção do quanto que eu amo esse musical. Sério, é perfeito. Olha só, vem com 60 minutos de música e mais esse caderninho com umas 20 páginas. Com informações das músicas, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Olha, ele vem lacrado aqui. Como prometido, realmente novo. Mostrando aqui pra vocês os detalhes do lacre. Pra mostrar que é realmente oficial. É muito lindo. Consegui remover o lacre e agora vamos abrir. Olha só que perfeito. Meu Deus. Veio com esse encartezinho aqui. Isso daqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Na época, eu acho que podia mandar SMS, né? Bem velho, bem antigo. Veio o CD. Que está novinho. Aqui atrás veio com essas fotos maravilhosas. Maravilhoso. E aqui veio o caderninho que eu vou... Vou dar uma folheada rápida pelas folhas pra vocês verem como que é. Como eu disse antes, eu amo esse musical de paixão. É um musical que me representa muito. Eu amo a luta da Tracy pela igualdade e pela representatividade também, né? E é isso. Eu custei achar, achei no Mercado Livre. E eu comprei também o DVD duplo da gringa que tá pra chegar.